O Conversa com o Gestor de hoje recebe o Luiz Aranha, que ele é gestor da Malt Capital. A Malt tem um fundo multimercados e tem um fundo de ações, e é esse fundo de ações que está chegando agora na plataforma da Genial Investimentos. Luiz, esse fundo existe já há quatro anos, não é? Explica um pouquinho para a gente como é que é o fundo, quanto que vocês administram nesse fundo e como é que está o histórico de rendimento. O nosso fundo tem quase quatro anos e a gente está administrando 500 milhões neste fundo de ações. A gente é um fundo bem simples, que é um fundo long-only, que compra ações brasileiras. O que significa long-only? Um fundo apenas comprado em ações. Que apenas aposta na alta das ações. Exatamente, é um fundo que busca superar o Ibovespa. A gente se propõe a escolher as melhores empresas e ações do mercado brasileiro, não necessariamente que estão no índice Ibovespa. A gente está com 500 milhões. O fundo teve um histórico muito positivo nos últimos três anos. Em 2016, o fundo rendeu 70%, 69% e alguma coisa, contra 42% do Ibovespa. Em 2017, o fundo foi também muito bem, teve um rendimento de 45% contra 26% do Ibovespa. E esse ano está um ano mais difícil para o Ibovespa. O Ibovespa está caindo 2%, a gente está com um retorno de 5%. Esses números até metade de julho, que é onde nós estamos agora. E qual que é a receita para subir tão acima do Ibovespa? É muito trabalho. E o que a gente foi muito feliz foi em ler corretamente as empresas, no período pós o impeachment, a recuperação econômica que aconteceu com o fim da recessão, a queda da taxa de juros. A gente foi muito feliz em achar empresas que estavam muito baratas e que não precificavam, não estavam incorporadas nos preços, essa recuperação que elas tiveram nos últimos dois anos. Quais, assim, para você? Você lembra que você dá uns exemplos para a gente do que foi essa pegada, essa sacada? Exatamente. A gente comprou, em 2016, muitas empresas muito endividadas. Por exemplo, a Rumo. A Rumo é uma empresa de uma concessão ferroviária, que naquela época houve uma troca de controle. O grupo Cozã comprou o controle da Rumo, fez um aumento de capital, trocou todo o corpo de executivos e essa empresa melhorou muito, tanto na queda do seu endividamento, como melhorou na operação. Então, a gente foi muito feliz em escolher esses ativos. EcoRodovias foi um outro ativo também, que passou por um momento semelhante. Era uma empresa muito endividada, pagando uma dívida com o CDI a 14% e com a perspectiva de crescimento muito baixa, porque você tinha uma recessão econômica, que o tráfego de carros era uma perspectiva muito ruim. Quando houve essa mudança, as taxas de juros caíram e o mercado começou a ter uma retomada, esses ativos não precificavam essa retomada. Dando tanto só pelo lado operacional de aumento da atividade econômica, como uma melhora também nos endividamentos. Então, as dívidas consumindo menos caixa, ou seja, uma dívida que você pagava 14%, começa a pagar 7%, sobra mais dinheiro para o fluxo de caixa para o acionista. E a ação, então, estava barata, o mercado não estava vendo esse potencial e vocês viram lá? A gente, de muito trabalho, analisando todas as empresas listadas, a gente não gosta de citar casos muito específicos, porque a gente gosta de um processo, a gente busca muita diversificação. Mas você citou duas aí do setor de logística, transportes e outros setores? Então, aí a gente também, no setor de varejo também, a gente comprou quase dois anos atrás a Magazine Luiza, a Via Varejo, foram duas empresas que tiveram um desempenho muito forte, especialmente no ano passado, onde o FGTS, que o governo liberou as contas do FGTS, impulsionou muito o varejo e tiveram um impacto muito relevante nessas empresas varejistas. E a Magazine Luiza passou por uma transformação também muito grande entre a loja física e como a integração para a loja virtual. Então, o e-commerce passa a ser um vetor muito importante para a companhia e a gente foi bem feliz em reconhecer isso bem cedo. Agora, você citou dois anos, 2016 e 2017, que vocês tiveram um desempenho bem acima do Ibovespa, mas o Ibovespa ficou no positivo. Agora, esse ano está mais difícil de pegar embalo. Qual que é a posição de vocês? Qual a estratégia para enfrentar esse ano de volatilidade, de eleições? Você tem uma estratégia tipo, eu compro esse tipo de ação, eu vendo esse tipo de ação para ficar esperando ver o que vai acontecer? Como é que funciona a sua cabeça? A gente acha muito difícil para o investidor profissional e para o investidor comum fazer timing de curto prazo. A gente acha muito complicado em ter uma previsão do que vai acontecer no mês que vem. A gente estuda as empresas para o que vai acontecer nos próximos anos. O que está sendo precificado a teoria de ações, quando a gente faz uma conta de um fluxo de caixa, a gente está prevendo o que vai acontecer ao longo de toda a história da companhia, não só do próximo mês. Então, o que a gente busca é entender o que está no preço e se é razoável uma empresa sendo negociada a um valor X se ela nunca mais vai crescer. Se é razoável, por exemplo, um banco está negociando com o retorno esperado pela gente, se faz sentido, caso tenha uma eleição menos favorável ou o mercado externo seja menos favorável para o Brasil, qual é o impacto que isso pode ter, quanto que a gente pode perder. E se não tiver esse cenário que está nas notícias, se tiver uma eleição razoavelmente, um governo mais favorável para os investimentos, ou seja, um governo mais reformista ou um mercado externo mais, que eles chamam de benigno, ou seja, continuar um crescimento econômico mundial ainda muito robusto, o quanto que a gente poderia ganhar com esse investimento. Então, a gente sempre pondera sobre essa ótica de quanto que é a Cimetria, de quanto dá para perder e quanto dá para ganhar. Esse ano, particularmente, houve uma diferença de retornos muito grande entre os setores. Então, o setor das empresas mais ligadas às exportadoras, às commodities, tiveram um retorno muito robusto. Por causa da alta do dólar? Por causa da alta do dólar, por causa dos preços das commodities ainda estarem em patamares bem elevados em relação aos últimos anos. Então, teve um destaque, especialmente a Suzano, a Vale, a Petrobras. Apesar dos últimos meses terem sido difíceis, muito mais pela questão política e menos pela questão do preço da commodities, que continua em patamares muito elevados. Você está falando só da Petro ou está falando dela? Da Petrobras. Que, com a saída do Pedro Parente, houve uma queda de confiança muito grande. E o que a gente faz é justamente entender se essa queda é suficientemente grande que a gente vê uma simetria. Agora, será que a Petrobras vai piorar ainda mais em relação ao que está no preço? Ou se, de fato, o mercado corretamente precificou essa incerteza política que a gente está vivendo e que está presente? Mas, Luiz, esse ano vai ser um ano só das commodities? Ou tem algum outro setor que você está vendo uma possibilidade? Não, a gente não concentra também em nenhum grande setor, mas a gente está vendo muitas oportunidades, não só no setor de bancos, no setor de varejo e no setor das construtoras, das incorporadoras e também no setor elétrico. Você pode falar algum nome de empresa aí para a gente? Claro, a gente tem investimentos no Banco do Brasil, a gente tem investimento na CEMIG e na Via Varejo. Mas esse você acha que tem possibilidade de crescer mais, de subir ainda mais? Exatamente. Banco tem para onde crescer mais, subir mais a ação de banco? Tem. Estão sempre lucrando, crise lucra. Acaba crise lucra também, né? Exatamente, mas é o preço que está sendo negociado e o quanto que se espera de que, na nossa opinião, o Banco do Brasil, nos preços que ele está sendo negociado hoje, ele já incorpora uma queda muito robusta de lucratividade, que a gente não consegue perceber olhando as perspectivas do banco. Assim como todos os outros, mas especialmente o Banco do Brasil, que, na nossa opinião, está mais descontado, ou seja, está mais barato, tem um melhor potencial de alta. Qual a outra empresa que você acha que está uma boa oportunidade de compra agora, que o mercado não está vendo, mas que oportunidade está aí? A gente dá de dica para quem está nos assistindo. O setor, o que você pode dar uma dica boa aí? Você acompanha o mercado de interior, né, para ele? Fala para a gente. As principais posições são o Banco do Brasil, a Via Varejo. A Via Varejo é um dos maiores varejistas do país, a Casas Bahia. E a gente vê que ela está passando por uma transformação também, assim como a Magazine Luiza passou, de integrar a operação online na operação do varejo tradicional. E a gente vê um ganho muito grande ao longo dessa integração, que não está incorporada nos preços. Então, é aquela... De novo, voltamos à simetria. Se essa incorporação do varejo online não der certo, está no preço, você tem um retorno ok. Se isso der certo e ela começar a crescer mais, você tem um retorno muito bom. Então, é sempre sobre essa ótica do se der errado ou se der certo, o quanto que dá para perder e o quanto que dá para ganhar. Agora, só para a gente entender um pouquinho mais como funciona o fundo de ações, você tem quantas empresas? Você compra? Investe em quantas empresas? A gente investe de 10 a 20 empresas. Hoje o fundo está com 20 empresas investidas. A gente entende que um fundo de investimentos tem que oferecer uma diversificação adequada para o investidor. E a gente quer oferecer uma escolha melhor do que um índice como o Bovespa. Então, o nosso objetivo é superar o Bovespa com uma carteira em que a gente, como gestores, vai escolher uma carteira que vai performar melhor que o Ibovespa. Dessas 20 empresas, agora em 2018, quem te deu mais alegria? A Petrobras. É? Que coisa, né? Pois é. Ela dá fortes emoções, mas também dá alegrias, né, Luiz? É, a gente comprou ela, a gente vinha comprado desde o ano passado. Quando, em meados de maio, ela estava com uma expectativa de ser aprovada no Congresso, a sessão onerosa, o petróleo tinha subido para 80 dólares e todo mundo começou a entender com a Petrobras agora a bola da vez, né, do mercado, a gente começou a ver uma simetria pior, ou seja, se não passasse a sessão onerosa, ela podia sofrer. Se o peso do petróleo começasse a cair, ela também poderia sofrer. Então, a gente teve um timing muito feliz na venda da Petrobras. E a gente vendeu e duas semanas depois houve a greve e a saída do Pedro Parente. E aí ela teve uma queda muito grande. Aí você foi lá e comprou de novo? A gente comprou de novo. E a gente tem uma posição bem menor agora. O risco aumentou, mas o preço dela caiu muito mais do que a percepção de risco, na nossa opinião. Então, ela voltou para a nossa carteira. Assim como a Uzi Minas também foi muito parecido, a gente estava comprado na Uzi Minas há dois anos atrás. Depois dos resultados do primeiro trimestre, a gente entendeu que ela tinha incorporado muito no preço, dos aumentos de preço que ela vinha implementando, das expectativas de crescimento de volume, da crescimento de venda de carros, especialmente uma indústria muito ligada à venda de carros. A gente decidiu vender. Com o mercado caindo, na nossa opinião, a ação caiu muito mais do que o que foi a piora dessa frustração de crescimento. E a gente voltou a investir na Uzi Minas agora ao longo desses últimos dias. Luiz, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua entrevista. Obrigado a você. E a você, então, eu sugiro dar uma olhada no fundo da Multicapital, que está chegando agora para a plataforma da Genial. Aproveita, curte o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e toda aquela coisa que a gente sempre pede aqui. Muito obrigada pela sua companhia e bons investimentos.